E aí galera, estamos aqui no EBA, em Águas de Lindóia, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco desse evento, 9ª edição do EBA, E-B-A, EBA. Olha aí, só, olha essa Ferrari, ela teve que colocar esse para-choque para poder se adequar ao Brasil, nossa, olha, muito bonito em casa, olha, meu nome é Dario Pereira e você está no canal do UO Entusiasta, deixa aquele like, comenta, compartilha, e bora para mais um evento gigante. E aí galera, os calhambé que bebi, não manjo muito, esse daqui eu já vi no filme, é um Corvette, coisa linda, né mano, olha, se eu errar o nome dos carros aqui, pelo amor de Deus, meu nicho aqui automotivo não é muito esses carros aqui, tá galera, então, vou mostrar para vocês, mas não vou ficar perdendo muito tempo em cima deles, porque o evento é muito grande e eu só estou um dia aqui, olha isso, que parada gigantesca, olha o tamanho da frente, mano, quantos faróis, 1, 2, 3, 4, 8 faróis, mano, você está maluco, olha isso daí, cara, você está maluco, rabão de peixe, olha, olha o rabo de peixe de carro, ele tem um sofá, ele não tem banco, é sofá, aqui tem um estande do Gordinho, trabalha com os carrão antigo ali, olha, vou mostrar um pouco, vamos ver que eu também fiquei curioso, só os caminhonetona antiga, olha, eita bagaceira, mano, você está maluco, motor do Chevrolet dos Novos aí, do Camaro, né, sei lá, olha isso, Nossa senhora, você está maluco, tem aqui também, outro, ó, massa, uma hora, hein, coisa fina, mano, só os vuitão brabo demais, cara, ó, Meu, e esse elevador, cara, ele é um adianto, você sobe ele com a furadeira, mas é a coragem de ficar aí embaixo, hein, não sei se eu teria essa coragem não, hein, é, depois do segundo copo não tem mais problema, né, Isso é verdade, velho, olha isso, isso ia ser um, mano, mão na roda lá, aí galera, ó, simples, ó, ele controla a descida, Caramba, aí ó, seis e novecentos, turma, dez vezes no cartão, sei que não tem espaço, dobrou, colocou, E ele aguenta três toneladas, mais uma de segurança, então quatro, quatro não é o correto, aí ó, Três, você fica tranquilo, interessante, interessante, aí galera, gostou? Tchau, tchau! Você é louco, isso aqui é antigo, hein, galera, é ar-condicionado, hein, você é louco, da hora, hein, olha esse canel aí, tá de brincadeira, rapaz, e esse aqui, esse americano, cara vem com uma casa na cabine, olha isso, que lindo, mano, você é doido, esse vovão aqui, olha isso, Você tá maluco, hein, olha esse vovão aqui, guincho, nossa, que da hora, mano, o outro que é um guincho e uma casa, cara, nunca tinha visto uma barada dessa, ó, você tá maluco, é, leva a galera, e já leva os carros, ó, Da hora, isso é vida, mercedão, antigão, corpo de bombeiro, E aí, galera, calma pra caramba, hein, é, tem alguma coisa aí roubando, Eita daneira, Eita daneira, Ah, logo que nós chegamos, acabou a gasolina, hein, metanol, será, Eita duido, Deixou até surdo, Que louco, hein, Aí, ó, É, os volantão Loster, Aí, É louco, Olha os motores, Bastinha, você consegue comprar esse motor aí, Malado, Isso aqui não fecha o capu do gol, Mano, Ferrando, Aí, ó, Eita bagacei, ó, que louco, Tá de brincadeira, hein, Muita coisa, Olha aqui, Veículos antigos, Nelson adora paciência, Aí, Aqui, Acho que é a área de veículos à venda, hein, Olha aí, Não usou um clássico, não tem preço, hein, É, Opalão, Special 4 cilindros, Xó, Cê tá maluco, mano, Olha aqui, Nossa senhora, Nunca restaurado, mano, Cê tá de brincadeira, Olha aqui, Que lindo, hein, Muito bonito, Caraca, O cara tá com uma sirene, mano, Ele tá com uma sirene ali, mano, É, 90 mil, Para a placa amarela, Chega aí, Olha aí, galera, Fuscão, 57, 90 mil reais, Ó, E aí, Olha, Olha, Vai estar com tudo ali no entorno, Rainha, 90 mil, hein, Ó, Cê é doido, hein, 90 mil reais, Ó, Coloca amarela ainda, Você vai ter que dar um jeito de regularizar ele, Mas daqui no Brasil, Você consegue regularizar fácil, Se regulariza numa boa, Vão ver, Uma pezão, Você não tá o pé dos automotivos, A pezão de arrancada, Anda pouca aí, Anda nada, Quase nada, hein, Ó, É, Mactec na área, hein, Lá de Diadema, Carro forte é com essa válvula, Daora demais, Ah, Tem um baguzinho aqui, De sistema de freio, Isso eu não sei, Louco, Evento Ebo, A pezão, Fazendo história, hein, Olha, Que risco, Carro, Daora, Capizão morrendo aqui na lateral, E também, É, A pezão, É, É, Esperando esquentar. É um torzinho do caramba, faz uma referência. Faz um estrago. Faz um estrago. Faz um estrago. Fusqueta, ó. Altos antigos, hein? Zero, hein? Com bola clipper aqui também. Zera. Nós vamos atrás do que a gente manja. Louco, que fusquinha, hein, mano? Uma variola. Será que ela saiu? O boato que virou verdade. É, o Zé do Caixão. Aí, ó. Saveirinho. Para-choque-lâmina. Saveiro GL, hein? Golzão aqui também. Parece que é um Gol GL também. Vamos ver aqui, ó. Golzão GL. Olha que da hora. Fino trato, hein? Olha o Golzão, hein? Zero, hein? Passatão, mano. Meu, top demais, cara. Jundia aí. Olha que louco. Olha aí, mano. Da hora demais. Muito bonito o carro da galera. Olha isso aí, interna desse Passat, cara. Meu Deus do céu, cara. Muito bonito, hein? Ó. E essa comboza aí? Corujinha, hein? Pode ser sui, hein? Hum, com bola corujinha. É, aqui já tem os Caliambex aí. Tem os carros antigos que eu não manjo nada. Esse daqui já é uma mistura do novo, né? Com das Robles, estou falando. Mas no cromado, hein? É de laquezão. É, é de laque. Louco, hein? Cromo nessa época, fi. Era qualquer coisa, bota um cromo. Era a época do preto e branco. Aí, ó. GTI é rei. Gol CL, ó. Bonitão. Voyage Fox, quatro portas? Nossa, aí sim. Aí, ó. Voyageão Fox, quatro portas. E ele é um legítimo Fox. É. Porque ele tem aquele detalhezinho ali abaixo do chassi. Igual do GTI, ó. Que está segurando ali, tá vendo? Certo. Porém, ele não saiu injetado. Ele é carburado. O Voyage Fox, pra quem não sabe, é um modelo de exportação. É um modelo que foi para os Estados Unidos. Cheio de regra, tem trava. Tem vídeo do canal. De um Voyage Fox. E o dono dele explicando várias regras. Várias coisinhas que mudou para o nosso Voyage, que nós conhecemos. E esse é o Fox. Olha que louco. Passatão. Passatão L. Meu, toda vez que eu venho para um lugar desse, eu quero sair comprando lasanhas e mais lasanhas e mais lasanhas. Olha isso. Que lindo, cara. Olha esse cofre. Malado. Muito bonito, hein? 50 anos no Brasil. Tá aqui, ó. Sunset. Saiu menos do que a Summer. Tem gente que prefere mais a Sunset do que a Summer. E aí? Qual modelo você preferia? Qual modelo você acha mais bonito? Summer ou Sunset? Já comenta aí. Ah, um Cabriolet. Vocês querem Cabriolet? Aqui nós temos os Opalas e Chevette. E eu quero saber o seguinte, quando nós iremos comprar um Chevette? O que? Chevette com motor AP? Não, aí não, mano. Não, não. Vai ter que ser um OHC. Os caras querem colocar motor AP em tudo que é canto. É, mano. Me deixa um Opala desse pra você ver se ele coloca um AP. Aí ele vai andar. Aí ele vai. Aí ele vai começar a dar bang and go. Aí ele vai andar na frente. Aí ele vai dar bang and go. Galera, e aqui ainda é um mercado de pulgas, mano. Vamos para os quadradinhos. Aí daqui é a galera que expôs os carros, ó. Olha o Voyageão Sport aqui. Nossa, o Voyageão Sport tá zero. Placa preta. Para-choque original. Ele está com o CBS. Ele está com um bate-pedra bonitinho. Esse Voyage aqui está no nível alto, hein? Passat GTS. Monza. Olha esse Monza. 2.900 quilômetros originais de fábrica, hein? Placa preta, manor do proprietário, estepe original, cor cinza, nimbos. Caraca. O Monzão zero, hein? 2.900 quilômetros é um carro zero. Vamos ver historiado em 1995. Os selos devem ser tudo original. Caraca, ele só tem carro zero aqui, mano. Santana GLS 89, 4.600 quilômetros rodados. De fábrica. Ó. É outro zero, né? Os bancos todos encapados. E dá pra ver que é um negócio de família, né? Dois candidatos fortes ao prêmio aí. Tem premiação dos carros mais zeros. E esses daqui estão na luta, hein? O Monza, ele tá vendendo por 90 mil. E o Santana por 200 mil. Se o carro ganhar o prêmio, vai subir o valor aí. No mínimo cinquentinha de cada um. Agora aqui nós já temos um Gol GTS. Muito bonito também esse GTS. Muito. Cadê tão GSI? Aí, ó. A era de ouro aí, ó. Os esportivos. Agora é o Up TSI versus o Mobi. Ó, cadê tão GSI? Ó, ó. Ó, ó, ó. Corujinha pra você comprar e restaurar. Da hora. Uma Kombi Erlequim. Com a Kombi Erlequim. Acho que nós já vimos ela em outros eventos. Frisinho de GTI, ele colocou nos para-choques. Só que não tá à venda. Outro Goar. Ó, o Voyage embaixo. Monocromático. Vocês sabem o que é monocromático, né, galera? A cor de fora é a mesma cor de dentro. Olha aí. Voyage Super. Legal, hein? Não sabia que tinha desse ano já o Voyage Super. Olha lá. Ele é 1,86. Na hora, hein? 1,8. Já é a Pzão, né? Olha aí. É. É do Grupo T Nacional Vox. Na hora, hein? Da hora, né? Carmanguia, né, mano? Referenciado. Variante. Fusquinha amarelo. Olha como era mais colorido antigamente, né? Mais colorido. Ó, amarelinho, vermelhinho, azulzinho. Que louco. Agora só vê branco e cinza. Cinza, branco e cinza. Com 10 tons de cinza. Night of Grey. Night of Grey. Aí, galera, tem até a lancha do Senna, mano. Olha que da hora. O Senna pilotou essa lancha aí, meu. Legal, né? Tá próximo de uma parada que foi do Senna. Meu, que legal. Olha lá, escrito Ayrton Senna. Quem será que andou com ele aí nessa lancha, hein? Uma certeza eu tenho. Não fui eu. Casca Cobra 19 pés foi adquirido por Ayrton Senna em 1986, olha. Nossa, o motor é três vezes mais potente do que a lancha precisava. Que ele queria emoção. Da hora, hein? Olha os Pumas. Olha os Pumas GTB. Pumas GTB, da hora. Motor de Opala. Motor de Opala? Seis cilindros. Não sei se ele é em cima da plataforma do Opala. Não sei muito bem da história do Pumas GTB. Mas da hora, né? Olha. Esse tá louco, hein, mano? O cara pegou um caminhão dos novos e envelheceu ele. Mas o caminhão dos novos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, que um Mustang, olha isso, que lindo! Mano, imagina essas máquinas, tudo ligado junto. Que ronco! Não estou podendo falar aqui porque os caras estão cantando ali. E aí, já voltaram de novo. Você está maluco, mano. Um mais bonito do que o outro. Que louco, né, mano? E aí, já voltaram de novo. E aí, já voltaram de novo.